Bom gente, esse é um vídeo que algumas pessoas já pediram para a gente fazer Que é sobre a gente e explicar porque a gente está viajando Qual é o motivo dessa viagem, se é que tem um motivo ao certo Como a gente começou E toda a historinha nossa Então a gente vai falar disso e antes se inscreve por favor E deixa um like Você nos ajuda bastante, ainda mais nesse momento de crise Precisamos de uma renda extra vinda do Youtube Brincadeira, mas se inscreve aí por favor, ajuda a gente a divulgar nosso canal Então vamos começar do início Isso, a gente é mineiro de Patos de Minas, Minas Gerais Cidade bem do interior de Minas Uns 120, 150 mil habitantes por aí Isso, curiosamente é a cidade do milho Então amamos e comemos muita pamonha, bolo de milho, tudo de milho Amo Perfeito, saudades É E a gente se conheceu, que a gente trabalhou junto uma época É Nós dois somos formados em publicidade Isso Então eu trabalhava numa agência e Larissa foi trabalhar lá também E a gente se conheceu E a gente ficou amigos só Por muito tempo Muito tempo, uns quatro anos Cada um vivendo sua vida romântica paralela à amizade É E aí depois de quatro anos não sabemos o que aconteceu, mas... Ficamos bêbados um dia e tudo aconteceu É E aí a gente começou a namorar E aí eu meio que já tinha um projeto de fazer um intercâmbio fora na Irlanda Sempre foi meu sonho E acho que o Fred também sempre teve essa vontade É Porque talvez a gente vai rolando, a vida vai acontecendo Eu nunca achava que eu ia conseguir Eu via os preços de coisas de intercâmbio assim Eu falava... Parece impossível, né? Como que eu vou juntar essa grana É tipo, muito difícil Então a gente começou a planejar direitinho A gente meio que já tinha uma grana guardada De ir juntando ao longo dos anos Aí... Tinha moto, carro É A gente vendeu tudo que a gente tinha Pegou seguro de desemprego Essas coisas assim É E juntou tudo e foi pagando o curso Tipo, durante o ano Parcelada Não faça isso hoje em dia Se você quer ir pro intercâmbio Junte a grana e pague de uma vez Ou vai juntando na sua conta Porque tem muita agência de intercâmbio fechando Então fica aí uma dica pequena aqui nesse vídeo Se você tá pensando em fazer intercâmbio Isso Na Irlanda Que é onde a gente não sabe Pelo menos A gente não passa por isso Mas a gente viu de perto muita gente Que levou de parouro Perdeu assim 10, 20 mil reais Que é o sonho do intercâmbio indo embora Então, cuidado Isso Voltando Então a gente, né? Juntou a grana, pagou o curso Durante o ano de 2017 inteiro É Só em outubro A gente começou bem no início Pra viajar em outubro E aí A gente Tipo, no último mês Vendeu tudo que tinha Ficou morando com nossos pais E aí A gente Foi pra Irlanda É Chegamos lá Com uma mão na frente Autentais É Tipo, você tem que apresentar um pequeno valor Lá Pequeno Tem que apresentar um valor de 3 mil euros Pra você se manter Mas isso não dura nada lá Então assim A gente já começou a procurar emprego Lá na Irlanda Que é como todos os brasileiros Que estão lá fazem E assim É uma Tem que bater pau Pra todo brasileiro E todo estrangeiro Que vai pra lá Ou pra outro país Que não é fácil Tem que ralar Muito É E aí a gente chegou E começou a correr atrás de tudo De casa E indo pra escola De emprego E aí no início é difícil Você não conhece ninguém E aí o seu dinheiro só vai acabando As coisas lá são caras Apesar de tudo Só que a gente foi conhecendo gente Fazendo amizade Um fala ali Outra aqui E aí a gente começou a fazer Nossa vida lá na Irlanda E aí a gente renovou o nosso curso Mais uma Duas vezes Até o tanto máximo que dava E aí a gente criou a nossa vida lá É Aí lá a gente Trabalhou Na limpeza De tudo Em restaurante Bar Hotel Café Hotel Sushi Nós dois trabalhamos fazendo sushi Uma época Pra pessoa que fazia sushi Na casa de outros Aí você foi babá Sem esperança É algo assim Que é mais comum Inclusive lá Então assim A gente fez de tudo Aprendemos muito Sofremos muito E a gente chegou assim Com o inglês Praticamente nulo E saiu com o inglês bom Que hoje aqui Por exemplo Na Asa A gente consegue Viagem Na verdade Qualquer lugar do mundo A gente consegue Um emprego Consegue fazer o que for Então assim Valeu a pena Nesse quesito também É Nosso intercâmbio Acho que foi a maior Ponte pra gente Estar aqui hoje Na verdade Acho que se não fosse O tempo que a gente passou Ver na Irlanda A gente talvez Talvez não estaria Viajando na Asa Agora Então às vezes Se você tem medo De viajar direto Pra Asa Ou pra qualquer outro lugar Fazendo mochilão Talvez faça um intercâmbio Que é algo mais seguro Porque é muito legal E você aprende demais Abre sua mente E aí foi lá que também A gente conseguiu a grana Pra viajar aqui pela Asa Trabalhando muito 40 horas por semana Às vezes até mais Ralando o dia inteiro Enfim Lá também na Irlanda Foi onde a gente começou A querer viajar Que era um dos motivos nossos A gente conheceu Se não me engano 11 países Não 15 países na Europa Não sei Algo assim É, com viagens econômicas Ali de 3, 4 dias Tipo, tirando férias do trabalho Então a gente Queria Ir pra Irlanda Porque Era mais fácil Viajar pra outros países da Europa E aí A gente viu O quanto era possível E acho que a gente foi Aumentando nossos sonhos E assim Quando você começa A viajar lá na Europa Você quer Viver bem lá Porque Como é muito Barato pra quem mora lá E trabalha lá Que é o nosso caso Ainda mais no país Igual a Irlanda Que dá um salário Muito bom É Você quer viajar Quer comer do bom E do melhor Ficar hospedado assim Bem Possivelmente bem E aí depois Com o tempo Você vai aprendendo também Que existem outras Formas de viagens Que foi onde a gente Começou a seguir Muita gente no Instagram E ver vídeo no YouTube De pessoal Como o Mundo Sem Fim O Projeto Viravolta Que fala muito disso O Via Enfim Que fazia mochilão Assim na Europa Na época Gastando um euro por dia Enfim Muitos outros canais E mesmo os de viagem Mais comum também E você vai aprendendo Que em outras partes do mundo Uma viagem pode ser muito barata Muito mais barata E aí nosso tempo Na Irlanda Estava acabando A gente não queria Ficar Ficar mais pagando A faculdade Que é bem cara E a gente não estava Interessado nessa parte E aí não tinha Tinha maneira de ficar lá Mas a gente também Não queria A gente considera Nossa segunda casa Mas Hoje tipo vendo assim Já tem uns cinco meses Já que a gente saiu de lá A gente começou a gostar Ainda mais Do tempo nosso Que é muito bom mesmo Mas a gente já estava Assim farta Até porque trabalhava muito E tal Subemprego Então assim Trabalhava muito Trabalho pesado A gente queria dar uma Saída da bolha Também Porque a gente acabou Entrando naquela coisa De vai trabalhar Vai pra casa Sai fim de semana E Você cria uma rotina É Tipo do Brasil Só que você está em outro lugar Mas acaba virando uma rotina E aí Nosso tempo estava acabando Então a gente começou a planejar Essa viagem pra Ásia A gente pensou em ir pra outros países Primeiro Tipo Ir pra Espanha Talvez Ou ir pra Portugal Que tinha muito brasileiro indo Mas De ficar né De ir pra lá e ficar também A gente pensou Se a gente for agora Pra um país desse E tudo der certo A gente meio que vai construir Uma vida lá Isso Tudo bem Mas a gente ainda Quer conhecer o mundo Entendeu A gente pensou que talvez Essa seria a hora mesmo É A oportunidade perfeita Porque talvez Depois que a gente Rodar aqui O que a gente quer Vizer o que a gente quer Aí a gente volta pra outro lugar E se estabiliza Então a gente pensou Que esse era o momento perfeito E a gente estava muito animado com isso É E aí a gente decidiu mesmo Juntar a grana lá Que foi um bom Porque o dinheiro lá era bom Então a gente juntou a grana lá Isso E resolveu vir pra Ásia Mas pelo preço também né É Porque é muito barato É A ideia inicial era tipo Ir pra Tailândia E começar Ficar por lá mesmo Talvez Fazer trabalho online Lá e tal E aí você vai começando A ver todo tipo de oportunidade A gente começou a ver Vídeos sobre trabalho Voluntário E Couchsurfing Tudo que pode ser feito Pra tornar a sua viagem Praticamente de graça Inclusive a gente tem um vídeo Falando sobre trabalho voluntário Aqui no canal A gente vai deixar aqui em cima Você vai lá depois desse vídeo Ver sobre como que você pode trabalhar Em qualquer lugar do mundo E morar de graça Em qualquer lugar do mundo A gente teve essas oportunidades Se organizou E aí decidiu E veio É E veio pra Ásia E aí a gente Morava com um casal de amigos Que a gente fez na Irlanda Muito, muito amigos E aí eles resolveu ir embora da Irlanda também Só que voltar pro Brasil Pra voltar a morar lá E aí durante um mês A gente fez uma viagem de férias com eles Que foi incrível Só férias É, a gente saia Bebia E passeava E aí sem se importar com nada A gente fez Tailândia Isso E Bali na Indonésia É Um mês Quinze dias em cada um Assim E foi tipo Muito bom Foi incrível A gente ainda vai pensar Em fazer um vídeo também Sobre isso Porque na época A gente não gravou É, porque a gente queria aproveitar Curtir Sem preocupar Então assim A gente vai falar sobre isso Como é possível também Se você quer só ir passar um mês de férias lá E você não tem muita grana É possível também Sim Porque é muito mais barato Do que ir pra Europa Ou pros Estados Unidos É A gente ficou nesse um mês de férias com eles Aí eles voltaram para o Brasil E aí a gente começou a nossa jornada Ao mochilão mesmo Gastando pouco E aí a gente foi pro nosso primeiro trabalho voluntário Na Malásia Numa cidade bem pequenininha A gente tem vários vídeos de lá também De supermercado Do nosso trabalho que a gente fez lá Que a gente conta tudo E aí a gente passou um mês nessa cidade Com a acomodação grátis e comida E a gente se encantou mais ainda Aí que a gente viu que o que a gente queria fazer Era trabalho voluntário É Tá, mas o que é o intuito da nossa viagem então O nome voo sem volta é bem sobre isso De você ir viajar e não Você nunca vai ser o mesmo depois de você ir para uma viagem dessa Isso E mesmo a gente do Brasil para a Irlanda Já é completamente diferente É E depois que a gente veio para cá então É Sua cabeça muda totalmente É Você não vai ser a mesma pessoa De jeito nenhum Você vai ser melhor ainda Vai Com certeza Não tenha dúvidas disso Vai aprender sobre respeito Sobre cultura Sobre ver a religião dos outros De uma forma certa E tipo Sobre como a vida Não é só aquilo Que você está vivendo agora E o mundo é gigante O mundo é incrível E existe muitas mais pessoas boas do que ruins E quando está tudo perdido Sempre acontece Sempre acontece Sempre acontece algo que vai dar certo E a rede de mochileiros é grande E a gente sempre se ajuda Muito Então a gente aprende muita coisa A gente cresce muito A gente fica mais responsável É Mais aberto, né É demais A experiências, a coisas novas E a questão de viajar também Você percebe que o tanto que as agências de turismo assim Tipo sempre venderam a ideia de que viagem é coisa que você tem que gastar Dinheiro Que você tem que ser rico e chique E ficar em resort e tal E na verdade não tem nada disso A gente conhece todo tipo de lugar do mundo Gastando pouquíssimo mesmo E não precisa sim você ficar preocupado em ir nos melhores restaurantes Às vezes as melhores experiências são quando você não paga acomodação E quando a sua comida é no restaurante mais barato possível Então assim, esse é o intuito da nossa viagem É, a gente sabe que tem muitos perfis De viajantes, muitos youtubers e instagrams Mas a gente mesmo assim queria passar, né Um pouco da nossa experiência Porque a gente gosta de gravar Então acho que a gente juntou algo meio que com hobby A gente também queria gravar pra guardar de lembrança pra gente E a gente resolveu compartilhar Então é uma coisa bem simples A gente só mostra o que a gente tá vivendo E a gente queria mostrar principalmente a questão do trabalho voluntário E de viajar barato Porque a gente não achou tanta informação Então a gente espera que essa fase agora passe pra todo mundo Que o mundo possa se reerguer melhor Todo mundo se ajudando com muita solidariedade e paciência E a gente espera continuar nossa viagem Fazendo trabalho voluntário Conseguindo mostrar mais a realidade do mundo É, acho que é isso A ideia nossa é realmente viajar vendo a realidade do lugar Sem ficar muito fantasioso com essa questão de turismo E fazendo trabalho voluntário e tal Até porque a gente não tem muito dinheiro Então é uma forma assim De a gente conseguir durar a viagem mais E assim, o futuro nosso A gente espera fazer mais coisas Mostrar mais formas de ganhar dinheiro Durante a viagem, de economia E mostrar assim que qualquer um mesmo pode viajar Talvez você não tenha o dinheiro agora Pra ir pra muito longe, pra outro continente Mas você pode começar a viajar ao Brasil, por exemplo Tanto faz Você vai encontrar alguma maneira de fazer aquilo que você sonha Só não desista, tenha paciência Porque a gente realmente sabe que não é fácil Mas a gente espera que você aí consiga realizar esse sonho Que a gente tá conseguindo agora E é a melhor coisa do mundo Essa experiência Exatamente Enfim, se ficou mais alguma dúvida sobre a gente Manda aí nos comentários Pra gente O que você quer perguntar Qualquer dúvida mesmo Ou manda sua história A gente também ama ler sobre as histórias das pessoas Porque cada uma aconteceu uma coisa específica Se você planeja ir viajar Se você já tá com um mochilão Se você já precisa de alguma dica Qualquer coisa mesmo Manda aí E se inscreve E deixa um like também pra ajudar a gente E é isso Valeu Valeu Tchau